O homem tá com 30, 35 anos, aí ele começou a falhar, falhou uma vez, falhou a segunda vez, começou a perceber que tem uma desconexão entre a sua mente e o seu corpo, né? Às vezes o corpo quer, tá ali daquele jeito, mas na hora que vai acontecer o ato, não adianta, alguma coisa tá acontecendo. Sente que já não tá mais tão duro como era antigamente, o homem começa a sentir vários sinais, tá cansado, desanimado, não tem vontade de fazer nada, às vezes a libido tá lá embaixo, começa a ter queda de cabelo, perder a massa muscular, o tônus muscular, criar peitinho, aí, meu amigo, se esse homem, ele não procura ajuda, ele fica postergando, ah, deixa pra depois, vai, toma um negocinho, né, pra dar um up naqueles momentos, aí ele espera mais um pouco, falha de novo, na outra vez ele vai, toma mais um negocinho, você pode ter certeza que esse homem, provavelmente, vai sofrer de algum tipo de disfunção, algum grau de disfunção. Só que se o homem, ele percebe esse problema e ele já vai atrás pra resolver, ok, só que a maioria deixa pra depois, fica empurrando com a barriga, vai tomando remedinho, até a hora que esses remedinhos não fazem mais efeito, prejudicam a saúde, prejudicam também o relacionamento. Por isso que os homens, ao primeiro sinal, né, tá percebendo alguma coisa, tem sim que ir atrás pra tentar resolver e exterminar esse problema. Se você estiver precisando de algo natural que vai te ajudar a potencializar, repor as vitaminas e os sais minerais que todos os homens perdem aí, depois dos 30, 35 anos, clica lá no link da minha bio ou na descrição desse vídeo pra você conhecer as gotinhas de Adão. É um tratamento natural, alternativo, que vai fazer com que você recupere a sua virilidade, a sua confiança e que você tenha noites de prazer, não só pra você ser feliz, mas também pra proporcionar muito prazer à sua companheira.